Eu vou me entregar pra primeira mulata Nem beira, cair na folia desse carnaval Perder o juízo, achar o cansaço Sumir pelo mundo até tudo acabar No abraço do mar, na luz do luar Vou me entregar com tal facilidade Que ela vai vibrar e ter toda a certeza Que o meu coração será o seu carnaval Ela vai vibrar e ter toda a certeza Que o meu coração será o seu carnaval Eu vou me entregar pra primeira mulata Quem conta na rua e me quiser namorar Eu vou me entregar pra primeira mulata Quem conta na rua e me quiser namorar Descendo a ladeira, suando em biqueiras Parar o domingo, queimar a segunda Nessa roda viva, ganhar terça-feira Até quarta-feira ela vai chegar Vai me encarar, vai me encarar Vai me encarar, pedir pra beijar Vou me entregar com tal facilidade Que ela vai vibrar e ter toda a certeza Que o meu coração será o seu carnaval Ela vai vibrar e ter toda a certeza Que o meu coração será o seu carnaval Quando ela aparecer, rapaz, vou dar mole, meu irmão Opa! Ah, que salada! O abraço do mar, abraço do mar Vou me entregar com tal facilidade Que ela vai vibrar e ter toda a certeza Que o meu coração será o seu carnaval É, 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 é... Ah, que salada! Ah, que salada! E aí